Turma do quadriciclo, melhor treinado do quadriciclo do Brasil! Chama! Vai! A fiel não me livrou para eles, pode se desaventar a vida! Fala meus amigos, hoje é dia de trilha repentina, vários amigos meus estão vindo da cidade de Caruaru, e vamos nos encontrar aqui na cidade de Belo Jardim, eu e meu inseparável de capacete BF, top de verdade, e hoje também é dia de inaugurar meus novos pneus, SAM! E vamos lá! Eu vou lá! Eu vou ali, eu vou lá, gente! Eu vou lá, gente! Coisa linda! Turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclo do Brasil, papai! Rapaz, o pneu é bom, velho! Muito conforto o pneu! O quadriciclo tá na mão aqui, viu? Gostei! Tava com saudade desse pneuzinho, eu já me vim aqui utilizado do meu Polaris, e agora, de volta com o pneu SAM F A33 no C41000! Vai! Vai! Pegou no jeito lá! Turma do quadriciclo, o melhor canal do quadriciclo do Brasil! Chama! Bora, bora! Hey! É pau! Rapaz, que maravilha, né?! No tempo, esse clima maravilhoso pra gente brincar, né, velho! É pau! Tudo padrecito papai, o passeio é desesperado aqui, mas vamos embora porque o Rio pega! É papo, papai! É pra seu, Lance! É mal, a mãe de maravilha! É papo, papai! Chama ele pra agora vir, que é força em mil, vai! Chama! É passando! É uma ferramenta, o pessoal do Rio é uma máquina, uma máquina, um piloto é tudo mesmo, o piloto é um piloto, é uma ferramenta, estabilidade, muita força, é pressão! Ah, papai! Hein? Que cheguei o seu! Ó! Ele é macio, né? Chama! Chama! Não foi? Ah tá? E isso! Quem joga a pedra é ele Quem joga a pedra é ele Bicho, olha isso, velho A neblina A gente ia pegar agora um subidão top Topada ali, não dá pra ver Tá muito distante, mas ali é pronta Olha o subidão Caramba Muito top, velho Muito top Aí na frente tem uma rampa de voo livre De asa delta e tal Aqui embaixo do jardim Olha a maravilha Eita Chegamos na rampa aqui Eita que a neblina mais excelente Eita que a neblina mais excelente Então continua por aqui E continua por aqui e segue a trilha Vem comigo Show, papai, papai É pressão, meu amigo Olha a pressão Tá muito liso, papai Tá muito liso, papai O 4x5 chega vai do lado E aqui eu tô Olha pra aí Chega vai que tá realizando E aqui eu tô no 4x2, viu No 4x2 é mais emocionante Porque o quadriciclo vai do lado E a gente tem que controlar na mão E aí E aí Vamos lá. É pra não, papai. É pra não. Fala, meus amigos. Estamos encerrando o vídeo aqui de uma trilha muito repentina de última hora. A gente foi fazer a trilha. Encontramos com nossos amigos de Caruaru. Lá paramos aqui agora no Lava Jato. Vamos dar um talento aqui. Não basta só fazer trilha, meu amigo. Aqui, ó. A trilha, um grauzinho, um quadriciclo. Meu amigo Edson ali, ó. Juntando. O que é isso aí, o que é isso aí? Isso aqui é o grau, meu irmão. É o quê? Deathmall. Deathmall. Deathmall, pô. Aí, ó. Deathmallzinho também aqui no quadriciclo. Deixando agir um pouquinho. E logo, logo a gente vai tirar. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Numa trilha muito repentina e top, como vocês viram aí. Tamo junto e misturado. É pau, papai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.